Alguém me chamou para um dedo de prosa, uma conversa gostosa, diga ele que eu vou, diga ele que eu vou, diga ele. Espero você sempre, toda semana, para um bom dedo de prosa aqui na TV Horizonte, aqui na TV Aparecida. Anota aí o horário da TV Aparecida, toda segunda, 10 da noite, tá bom? Aqui na TV de Nossa Senhora. E na nossa TV Horizonte, o dedo de prosa é sábado, 7 horas da noite e domingo, 4 e meia da tarde, tá? E o horário também de terça-feira, mais uma reprise, 8 e 15 da noite, tá bom? Não perca o nosso programa dedo de prosa em todo o Brasil, toda semana, movimentando a terceira e melhor idade. Programa hoje, diferente, né? Um programa onde nós estamos mostrando a movimentação da última edição do Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhor Idade, que foi em Guarapari. No Espírito Santo, abraço forte para o Paulo Roberto, para o Marcelo Betônico, todo aquele pessoal do Sesc e do Espírito Santo, que sempre nos acolhe com muito carinho, com muito amor. E agora, a gente já no início desse bloco, mostra para você como foi o baile de gala. É, no Encontro Dedo de Prosa, a terceira idade vai elegante, a gente monta um baile de gala, enfeites nas mesas, tudo muito bonito, né? Para as pessoas viverem essa noite chique, essa noite bonita no nosso Encontro Dedo de Prosa. Vamos conferir, então, como foi esse baile de gala, né? E uma festa maravilhosa, que teve a presença do grande Moacir Franco conosco lá em Guarapari. Confere aí. Se não puder me esquecer, basta dizer, por aí, quando você sussurrar, meu coração caiu. A sua ausência mais e mais me bate, pedi o amor me devolveu. Eu te darei, eu te darei, eu te darei, eu te darei, de tudo que um dia ele te... Se me quiseres muito mais do que alguém... Eu era tudo o que você sempre quis, eu era mesmo triste, eu tava feliz e acabei acreditando em ilusões. Eu nem pensava em ter que esquecer você. Agora vem você dizer, amor, eu errei com você. Eu te dando um livro só. Eu te darei, eu te darei, eu te darei, eu te darei, eu te darei. É o dedo de prosa em todo o Brasil, mostrando hoje pra você o nosso encontro que foi em Guarapari. Ô, coisa boa é cuidar da nossa casa, não é? Mas ô, coisa boa também é viajar, não é, gente boa? Curtir as férias, curtir uma viagem com os amigos, não é? E a gente convida sempre você duas edições ao ano do Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhoridade, que movimenta milhares de idosos a cada ano. E não só idosos, viu? Gente jovem, neto, filho, todo mundo participa conosco dessa grande festa. Prepare aí que Caldas Novas em maio tá chegando, viu? Já faça a sua reserva e a sua inscrição. Por falar em Caldas Novas, nós convidamos agora, em nome da Brauna Viagens, pra você ir toda semana, a partir de Belo Horizonte, pra Caldas Novas nos hotéis Golden Dolphin. Um pacote promocional sensacional. Confere aí. Viajar para Caldas Novas ficou muito mais fácil, prático e econômico. A Brauna Viagens convida você a se hospedar nos hotéis Golden Dolphin. Parque aquático com piscinas termais, duchas, cascatas e toboáguas, apartamentos confortáveis e um restaurante com culinária regional e internacional. Pacote completo a partir de R$ 698,00, saindo de Belo Horizonte. Pagamento facilitado no cheque e em até seis vezes sem juros no cartão de crédito Visa. Caldas Novas é com a Brauna Viagens nos hotéis Golden Dolphin. Pois é, não perca tempo não, viu gente boa? Vá lá, ligue na Brauna Viagens, o DDD é 31 e o telefone é 3115-2800. Tem também o site brauna.com.br. E agora nós vamos mostrar a missa. Oh, missa bonita que encerra o nosso encontro Dedo de Prosa com a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida do Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhoridade. Ela que veio de Belém durante algum tempo, ficou lá e agora está na cidade de Aperibé, lá no Rio de Janeiro. Padre Lourival Felipe é o nosso celebrante muito especial da missa de encerramento do encontro. Vamos conferir. Desde o instante que eu fui convidado para acompanhar o Dedo de Prosa com o Juarez e toda a sua produção, eu senti o coração muito grande. E ao participar dos encontros, cada ano a gente se renova constantemente. Porque é aquilo que eu disse hoje, a gente encontra pessoas com uma diversidade de história, de vida. que elas vão se completando umas às outras e umas sendo solidárias. Porque o Dedo de Prosa é uma oportunidade enorme para que o idoso, a idosa possa se encontrar e possa compartilhar as alegrias e também as dores. A cada instante que a gente parte do encontro, a cada um deles, é uma novidade muito grande. Este ano nós fizemos a celebração das missões e ver que cada pessoa tem uma missão muito importante. E aí juntos, a gente fortalece cada vez mais a nossa amizade e fortalece também a fé. Então o Dedo de Prosa é um cuidado de Deus para o idoso e idosa que faz parte do nosso Brasil. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Às vezes lidando com as pessoas que damos de Ti, às vezes não aceitamos com prioridade em nossas vidas. Às vezes com uma simples coisa nós criamos a idade e a Sua força que vai restaurar o nosso coração. Feliz Senhor, que a Sua força que possa cuidar agora, o coração de cada pessoa e de cada um de nós. Tornando o homem que é nova, que a sociedade e a igreja, possamos contribuir cada vez mais para o Senhor. Santificado seja! Santificado seja! Santificado seja! A Graças a Deus, o vosso nome, venha a nós o vosso rei. Tem sempre que agradecer a Deus e a Nossa Senhora Aparecida a graça de realizar um dos maiores eventos do país voltados para a terceira idade. O nosso carinho e agradecimento eterno ao Padre Lourival Felipe da Paróquia São José, lá em Confins, por estar sempre conosco, celebrando, animando, evangelizando com muita alegria e disposição. Um abraço, Padre Lourival Felipe. E agora nós vamos convidar você, também em nome da Abrauna Viagens, para conhecer Caldas Novas nos hotéis do Grupo de Roma, viu? Eu vou para Caldas Novas ou para o de Roma Hotéis. Entre nesse site, diroma.com.br e conheça os hotéis que o maior grupo, nos maiores grupos hoteleiros do Brasil, tem à sua disposição. diroma.com.br Eu vou para Caldas Novas, vou para o de Roma Hotéis. Quero diversão, quero adrenalina pura, chega de estresse, quero uma vida de aventura. Não perca tempo, viu? Vá para Caldas Novas, para essa terra maravilhosa que o ano inteiro espera por você. e pela sua família. Cerrando o nosso programa Dedo de Prosa hoje, eu quero agradecer a sua audiência aqui na TV Aparecida. Segunda, 10 da noite, sempre aqui na TV de Nossa Senhora. E na nossa TV Horizonte, sábado, 7 da noite e domingo, 4 e meia da tarde. No finalzinho do programa, agradeço muito o carinho de todos vocês, comigo, com a equipe do Dedo de Prosa. E peço a Nossa Senhora Aparecida, ao seu filho Jesus, ao nosso bom Deus, que te permita dias de muita alegria. Respeito ao idoso brasileiro, respeito a essa terceira idade, aí dentro da sua casa e lá na rua também. Beijo grande, até semana que vem. Tchau, gente, fica com Deus! Alguém me chamou Para um Dedo de Prosa Uma conversa gostosa Diga a ele que eu vou Diga a ele que eu vou Diga a ele que eu vou Para um Dedo de Prosa Uma conversa gostosa Diga a ele que eu vou Alguém me chamou Alguém me chamou Para um Dedo de Prosa Uma conversa gostosa Diga a ele que eu vou Diga a ele que eu vou Diga a ele que eu vou Para um Dedo de Prosa Uma conversa gostosa Diga a ele que eu vou Estava sentado à beira do caminho Me sentindo tão sozinho Sem saber o que fazer Quando uma voz no ouvido Bem baixinho Me disse com carinho Não se deixe escurecer É que o que fazer Yep Insergo Não se deixe escurecer Hoje em dia Obrigado.